Bem neste sábado, dia 6 de abril, o América Jequitibaense jogando em casa, também o Atlético Jequitibaense, grande vitória aí do América 3x0, o Atlético empatando. Converso com o vereador Sandro Galboy, que esteve nos apoiando aí nessa transmissão e prestigiando também o futebol, Sandro. É isso aí, uma boa tarde, Valdir, né, gostaria de parabenizar o time do América, que teve mais essa vitória, 3x0, também parabenizar aí os jogadores do Atlético Jequitibaense, empataram o jogo, mais uma equipe unida. Então a gente gostaria de parabenizar a todos os jogadores, a todos que apoiaram este evento e o time América e o time Atlético Jequitibaense veio para alavancar o nosso esporte em nossa cidade e a gente vamos estar sempre apoiando o que tiver em nosso alcance. Então, parabeniza aí a toda a equipe. Como o vereador destacou, as duas equipes, elevando o nome do município aí, né, desse campeonato que é dificílimo, né, Sandro? Com certeza, é um campeonato, a Copa do Café aí é um campeonato pesado, né, jogadores têm que ter firmeza, têm que ter união e a gente só tem a parabenizar todos os jogadores que estão se esforçando desde o início do campeonato e estão aí, né, se eu não me engano, na vice-liderança dessa série deles, né. Então, parabenizo ao time América Jequitibaense, ao time Atlético Jequitibaense, como eu disse, está alavancando o esporte em nossa cidade. Próxima fase, vamos torcer aí para a classificação do América, provavelmente vai acontecer, e o torcedor já convidado para continuar aí abraçando e prestigiando o time, Sandro. Com certeza, a gente vai fazer de tudo para estar presente lá, acompanhando eles, né, como torcedor, e a gente chama toda a população de Alto Jequitiba para sempre estar presente aqui no campo, acompanhando o time, e também nas cidades em que o time América Jequitibaense, ou Atlético Jequitibaense estiver julgando, que a população possa apoiar, que é o time de nossa cidade. O que é que é que é o time de nossa cidade. Obrigado.